Estegossauro, Piderodáteo, Diratossauro, Rex Selidossauro, Apatossauro, Ceratopsis também Tauri, Patsy, Cinty, Drive, Piteri e Steggy vão brincar Oh, você tá pronto pra viajar pro Dino Mundo? Só se for agora Um, dois, três Toma, Harry Estou a caminho do Dinamundo É o Harry e o seu balde de dinossauros Juntos temos a luz mágica, só temos que pular e brilhar Com o Harry e o balde, o balde de dinossauros Pula, Harry Pula, Harry Pula, Harry Pula, Harry